Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou 100 mil caretas com o anel de doutor Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou 100 mil caretas com o anel de doutor Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou Eles ficaram ofendidos com afirmação Que reflete na verdade o sentimento da nação É lobby, é conchavo, é propina, é jeton Variações do mesmo tema sem sair do tom Brasília é uma ilha, eu falo porque eu sei Uma cidade que fabrica sua própria lei Onde se vive mais ou menos como na Disneylândia Se essa palhaçada fosse na Cinelândia Ia juntar muita gente pra pegar na saída Pra fazer justiça uma vez na vida Eu me valido esse discurso panfletário Mas a minha burrice faz aniversário Ao permitir que num país como o Brasil Ainda se obrigue a votar por qualquer trocado Por um par de sapatos, por um saco de farinha A nossa imensa massa de iletrados Parabéns coronéis, vocês venceram outra vez O congresso continua a serviço de vocês Papai, quando eu crescer eu quero ser anão Pra roubar, renunciar, voltar na próxima eleição Se eu fosse dizer nomes, a canção era pequena João Alves, Genevaldo, Berto Lucena De exemplo em exemplo, aprendemos a lição Ladrão que ajuda ladrão, ainda recebe concessão De rádio FM e de televisão Rádio FM e televisão Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou 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 Luiz Inácio avisou, Luiz Inácio avisou Eles ficaram ofendidos com afirmação Que reflete na verdade o sentimento da nação É lobby, é conchavo, é propina, é jeton Variações do mesmo tema sem sair do tom Brasília é uma ilha, eu falo porque eu sei Uma cidade que fabrica a sua própria lei Onde se vive mais ou menos como na Disneylândia Se essa palhaçada fosse na Cinelândia Ia juntar muita gente pra pegar na saída Fazer justiça uma vez na vida Eu me valido esse discurso panfletário Mas a minha bonice faz aniversário Ao permitir que num país como o Brasil Ainda se obriga a votar Por qualquer trocado, por um par de sapatos Um saco de farinha, a nossa imensa massa de iletrados Parabéns coronéis, vocês venceram outra vez O congresso continua a serviço de vocês Papai, quando eu crescer eu quero ser anão Pra roubar, renunciar, voltar na próxima eleição Se eu fosse dizer nomes, a canção era pequena João Alves, Genebaldo, Humberto Lucena De exemplo em exemplo, aprendemos a lição Ladrão que ajuda ladrão Ainda recebe concessão de rádio, FM e de televisão Rádio, FM e televisão Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou Ainda recebe concessão de rádio, FM e televisão Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou Tchau, tchau.